Olá, bem-vindos ao canal Luciana Liviero. O papo nosso nesse vídeo de hoje é sobre mulheres na política. Te interessa esse assunto? Pois deveria. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito aqui ou inscrita, por favor, inscreva-se no canal. Deixe o seu comentário, é sempre muito bacana saber o que vocês pensam a respeito de todos os assuntos que a gente trata aqui no canal. E, claro, por favor, não vá embora sem deixar o seu like pra gente. Eu vou falar hoje sobre um novo livro que está sendo lançado sobre mulheres na política. Ele se chama Princesas de Maquiavel, por mais mulheres na política. E eu trouxe aqui pra conversar com a gente algumas das autoras desse livro e também a responsável pelo prefácio dele. Primeiro, eu vou convidar aqui pra nossa roda a Juliana Fratini. Juliana, muito bem-vinda. A Juliana, que é doutoranda em Ciências Políticas. Vou chamar a minha colega jornalista, Madreira Taxco, que também participa desse livro. E, por fim, a doutora Débora Tomé, que é doutora em Ciência Política também. Olha, é um prazer ter todas vocês aqui comigo pra falar de um assunto tão importante. Eu acho importantíssimo, mas tem gente que não vê a importância desse assunto. Então, eu começo por aí. Por que é importante ter mais mulheres na política? Ju, vou começar por você. Oi, Lu. Tudo bem? Tudo bem pra todos que estão nos assistindo aqui. A Débora também, a Madeleine. Todos nós aqui reunidos, reunidos no livro, pra falar sobre a importância de integrar mais mulheres para ter uma democracia melhor também, né? Nós queremos ocupar os espaços sociais, os espaços de poder. Isso é salutar pra democracia, é salutar pra representatividade, pra defesa dos nossos interesses. Então, basicamente, a ideia foi essa e nós passamos por muitos desafios. Com certeza. A Débora, que inclusive, a doutora Débora, que inclusive é autora de já um outro livro falando sobre esse assunto também, que é o Mulheres e Poder. Doutora, eu refaço a pergunta, então, por que é tão importante a participação de mulheres? O que muda pra sociedade ter mulheres participando mais ativamente e com uma presença mais marcante na política? O que acontece? Eu gosto muito de pensar, quando eu penso em mulheres na política, na seguinte ideia. A gente tem um sistema, que a gente tem um grupo, e no caso a gente está falando das mulheres, a gente podia estar falando de outros grupos, que não está conseguindo acessar o poder. Então, quando a gente está falando disso, a gente, que Estado democrático é esse que a gente não consegue que alguns grupos, e aí volta a dizer, estamos aqui falando especificamente de mulheres, consigam acessar o poder. Então, tem muita gente que gosta de falar, não, a mulher faz a melhor política, olha só, mulher não é corrupta. A gente não tem tantas evidências disso, eu adoraria. E eu acho que a gente tem alguns sinais de que as mulheres podem trazer novidades na política, porque toda vez que você bota um novo olhar ali, você traz novidades, você traz atenção para temas que estavam sendo tratados de forma menos consistente ou menos atenta. Mas eu acho que, sobretudo, o que a gente tem que olhar é o seguinte, que déficit democrático é esse? Ou seja, o quanto esse Estado, o quanto o nosso governo é menos democrático, porque tantas mulheres que querem ter acesso não estão conseguindo. E por que elas não estão conseguindo? Elas não estão conseguindo porque quem está no poder não está deixando. Quem controla os partidos não está deixando. Quem já tem cadeiras não está deixando, como a gente tem acompanhado. Então, é muito importante a gente trazer esse debate que vem sendo empurrado pelo movimento das mulheres. As mulheres têm feito muitos movimentos nesse sentido, tanto que no prefácio é isso que eu chamo a atenção. Eu falo, a gente já avançou muito, nós mulheres, e a gente quer avançar mais. A gente está indo para esse caminho de avanço e está empurrando na política também. Porque a política é um baixão de poder e tudo que tem poder, quem está, não quer sair. Quem está, quer continuar lá. Então, eu acho que é muito importante a gente observar o que está acontecendo no nosso Estado, na nossa democracia, para a gente não conseguir que mulheres que querem se manter no poder, querem alcançar o poder, o Brasil tem uma governadora, por exemplo. Será que só uma mulher no Brasil é capaz, é apta, né? Seria uma boa governadora? Será que só uma? Então, eu acho que é isso que a gente propõe um pouco pensar, é o que a gente já avançou, como esse Estado está impedindo que mais mulheres cheguem lá, e naturalmente isso está mostrando o quanto um grupo é mais favorecido, um grupo ou uns grupos são mais favorecidos que outros. Nós já tivemos uma presidente mulher, né? A gente vai falar sobre isso já, já. Ju, pode falar? E depois eu quero falar com a Madeleine sobre a questão das redes sociais. A Madeleine é uma jornalista que está se especializando no que ela chama de cidadania digital. E estudou muito a fundo essa questão dos ataques às mulheres especificamente na internet. Então, ela pode talvez ter um pouco dessa resposta de por que é tão difícil para as mulheres chegarem lá. Mas, Ju, faça aí a sua colocação. A Madeleine tem todas as respostas, aliás, sobre isso, né? Não tem melhor pessoa para falar. Até porque sentiu na pele, né? Eu ia complementar aqui o que a Débora mencionou a respeito de uma governadora só, dizer que é a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e que nas últimas eleições nós tivemos apenas uma prefeita de capital eleita, que é a Cíntia, a prefeita de Palmas, no Tocantins. E nós tivemos, em muitas casas legislativas, sobretudo no norte do país, uma situação em que nenhuma, nenhuma, zero vereadoras foram eleitas. Então, é uma situação, assim, caótica, né? Se você pensar que nas cidades, né? Aquela ideia de que é nas cidades em que as pessoas vivem no município, né? São os legisladores, basicamente, que fazem com que essa cidade funcione. Não ter uma mulher para legislar na cidade inteira, para defender os interesses e criar a lei para as mulheres, é muito ruim, né? Madeleine, nesse seu trabalho sobre, enfim, destrinchando aí as mídias digitais, você foi uma pessoa atacada nas mídias digitais, e nós vemos exemplos de outras jornalistas, várias, também, agressivamente atacadas. Eu aqui, rapidamente, lembro da Vera Magalhães, da Patrícia Campos Mello, obviamente, da Thaís Oiyama, enfim, são várias as mulheres atacadas. Agora, na política, também isso acontece? São vítimas preferenciais? É, jornalistas e mulheres na política. Isso, assim, são vítimas preferenciais, não é por machismo, exatamente, é por estratégia. Poder não se dá, se toma. E as mulheres tomaram o lugar de quem eram os homens mais fracos, que se consideram melhores que as mulheres para voltar ali. A gente está o quê? Na segunda, terceira geração, que o homem tem que prestar minimamente para ter uma mulher ao lado dele? A mulher manda se ela vai querer ter um relacionamento ou não, se ela vai querer ficar casada ou não, como é que vai ser o negócio? É muito recente. A gente tem esse ressentimento de quem tomou, é óbvio que tem. E isso vira o quê? Uma ferramenta política interessantíssima. Porque, para as pessoas que estão frustradas, essa movimentação social é o culpado perfeito. É o culpado perfeito. Porque, assim, por que que eu não arrumo mulher? Porque você tem problemas, vai se tratar, ou porque ninguém se interessa por você. Tem N questões. Não, é porque o feminismo, ele mudou a sociedade e está massacrando os homens e tirando tudo que a gente tem. Aí você vai pegando as pessoas frustradas e se juntando nesses grupos fechados de internet. Esse mecanismo de mirar especificamente mulheres, ele está por escrito. É um manual que chama Radicalization for Normies. Ele é do Andrew Anglin, que é um cara que foi muito importante no trumpismo. Só que aí ele está foragido agora. Ele era um militante antirracista vegano que virou depois neonazista. E ele escreveu um manual de como você deveria atuar nas redes para fazer o seu perfil se tornar importante politicamente. E é o quê? É você atuar sempre como troll. O troll é aquele que ele está lá fazendo bullying o tempo todo. se juntar em grupo coordenado para fazer isso e separar a ovelha do rebanho. Você não ataca uma lista. Quando vem ataque em lista, a pessoa sempre se beneficia, porque as pessoas se juntam. Você separa uma só e vai todo mundo contra ela. Porque você tem que primeiro, o pessoal fica com medo de defender para no seu próximo. Depois, pode achar que ela realmente já tem algum problema. E também fica indefensável. Só que o que acontece? Esse tipo de ataque, qualquer ataque ao grupo oposto ou a um indivíduo oposto, ele tem um impulsionamento 67% maior por todas as plataformas do que qualquer outro conteúdo. E esse qualquer outro que eu estou falando é assassinato, mulher pelada. Então, você atacar uma mulher vai viralizar mais do que uma mulher pelada. O que acontece? Isso vira uma estratégia. Movido pelo ódio. É o ódio, o componente aí. Não, é o algoritmo mesmo. É o algoritmo de disciplina. O algoritmo está destacando o quê nessas postagens que ele acha interessante? É o quê? Um grupo batendo no outro. Um grupo batendo no outro. Qualquer que seja. Então, sempre que você tem um grupo batendo no outro, que são dois grupos organizados, que ficam um contra o outro, ou um grupo organizado contra uma pessoa, isso vai bombar. Eu consegui recentemente documentar um ataque que fizeram contra mim em tempo real, porque eu fiquei desenvolvendo anos essa estratégia. Eu documentei, a pessoa fez em dois dias mil e poucos posts sobre mim. 500 no primeiro, 500 no segundo. Ele tinha 5 mil, esse perfil tinha 5 mil seguidores. Nesses dois dias fazendo isso, chegou quase a 8 mil. E diversos jornalistas engajam com perfis assim. Ele pergunta, o jornalista responde. Então, o que acontece? Passa a ser muito fácil você pautar a imprensa xingando uma mulher do meio político nas redes. E quantos desses começaram a fazer isso em 2017 e hoje estão nos grandes veículos? E o curioso é isso, né? Que nessa disputa pelo que você falou, na postagem, na rede social, você não vai salientar as suas qualidades, as suas boas intenções, os seus projetos. Não. Você vai usar esse seu espaço para criticar o outro, para ridicularizar o outro, para diminuir o outro, né? Nesse Andrew Angley, ele fez um manual dizendo que você tinha que atacar preferencialmente judeus e mulheres. Porque são as coisas de ataque em massa mais moralmente justificáveis que o seu cérebro vai ter familiaridade. Ele escreveu isso, está lá por escrito, tudo como faz. E a gente vê um esforço sistemático da imprensa de ser engambelada diariamente. Porque eles fazem isso na rede, não é para aparecer na rede. É para o jornalista dar isso como notícia. Por exemplo, se fala que Jair Bolsonaro não teve tempo de TV. Jair Bolsonaro, o candidato à presidência da República, teve mais tempo de TV na história da televisão. Acho que só o Trump bateu ele. Porque ele estava toda hora na TV. E nós estamos fazendo isso de novo. De novo. Jornalista engajando com o troll. E isso vai diminuindo o espaço da mulher na política. Por quê? Não porque a pessoa acredita no que falam de você. Mas porque colocar a sua cara quer dizer você atrair toda a escória que tem da internet para falar absurdo, para xingar, para postar pornografia. Então você passa a ser uma energia ruim. Então as pessoas querem um pouco de distância. A mulher é menos resistente a esse tipo de coisa. Não, eu vejo assim, talvez por um outro lado. Eu acho que a gente tem... Quer dizer, não é por um outro lado. É a mesma leitura, só que por outra... Vendo o meio... Outro ângulo. Por outro ângulo. Eu acho que tem... E isso na literatura de mulher e política tem muito. Essa ideia da mulher como párea. E não é nova, não. Essa história é do século XVIII. A primeira mulher... Ou pelo menos a que a gente tem registro. A gente tem muito pouco registro do que as mulheres pensavam. A Flora Tristã é uma pesquisadora. É uma pesquisadora. Também não existia esse conceito na época. É uma intelectual do século XVIII. Ela é uma franco-peruana. E ela fala disso. De como a mulher é uma párea nos espaços de poder. Um pouco depois disso, agora já no século XX, a gente tem todo um trabalho falando da mulher como um alien. que é essa ideia de que ela é o outro. Sabe assim? Quando a gente fala assim, existe um universal e existe um outro. A Hannah Arendt, quando fala de párea, ela, por exemplo, está falando de judeu. Só fazendo o mesmo caminho aí que você está falando. A filósofa Hannah Arendt. Nossa, agora já me deu... Até vou notar. O que acontece? Você faz... É o outro. Então, assim, é como se fosse... Tudo é preparado para aquilo. Então, uma coisa que todo mundo gosta muito de contar é que até bem pouco tempo no Senado, bem pouco tempo, há três décadas atrás, quatro, não tinha banheiro feminino para as senadoras, porque não era previsto. Então, imagina, chega alguém lá... Então, eu costumo falar isso. Chega... Na última legislatura, tinha uma imagem que eu usava muito em palestra, que era assim. Chegaram... As novas deputadas causam furor na Câmara. Era... Eu lembro que uma delas era a Clarissa Garotinho. Então, chegavam... Por que elas causam furor? Elas causam furor... Se você olhar aquela foto, você vai ver um monte de homens vestidos igual e as mulheres vestidas de uma forma diferente. Elas são estranhas. Então, eu acho assim... É uma chave um pouco sociológica, antropológica, para você olhar para aquilo ali, mas que também ajuda a explicar... E eu sou da tese de que a ciência política tem que namorar mais a sociologia e outros saberes. Porque eu acho que é importante a gente perceber isso. Então, esse trabalho, por exemplo, fala... A mulher, na política, ela é um alien, assim como outros grupos. Então, ela é tratada diferente. Ela é olhada diferente. Ela não é vista como uma igual. Para o bem e para o mal. Por isso, eu também não uso a chave de mulher é melhor. Porque tudo... E aí, também, tem pesquisa mostrando isso. Toda vez que a gente faz isso, que a gente chama de sexismo benevolente, é o termo técnico bacana, quer dizer, mulher merece rosa, mulher é mais especial, mulher é mais sensível, vem junto com toda a agenda de mulher tem que ganhar menos, mulher não merece esse lugar. Então, eu acho que o que eles estão reforçando ali todo o tempo, quando a gente vê essas CPIs, quando a gente vê esses debates, eles estão reforçando você é a estranha. Nós estamos sempre fazendo isso. E curioso... Pode ser de uma forma muito sistemática. Não, pode... Curioso agora na CPI, né? Que a bancada feminina ficou de fora nessa CPI agora da pandemia. E justamente, é bem essa figura. Elas são o grupo de fora. Elas estão fora, né? Curioso. E também, eu conversei com a Tabata Amaral, deputada federal, e ela contou para mim que, muitas vezes, por ser mulher, fica de fora. De certas reuniões, de certos encontros, porque meio que é coisa de homem, que vai ser falada ali, com palavrão, com bacharia, sabe-se Deus o quê. Então, que, de muitas coisas, ela fica de fora. Ou, quando chega, o papo muda. Né? 1934, isso acontece. Até hoje, você tem esses processos se repetindo, e eu costumo falar, concordando ou não concordando, eventualmente, eu não concordo com os votos da deputada Tabata, mas eu sei todos os votos dela. E eu não sei todos os votos de outros deputados, que, assim como ela, saíram dos seus partidos, tiveram questões com os seus partidos. E o dela, eu falo assim, eu sei cada voto. Me pergunta aqui, eu vou saber, porque a rede, a Tabata faz um voto, a rede explode. Era o que a Madeleine falava, né? Sobre o ataque massivo para uma da lista, né? No caso da Tabata, é uma da lista, eventualmente, a cada votação. E agora, esse insight da mulher como outro e como alien, para mim também fechou o momento eureca da parte que eu estou estudando de tecnologia e de algoritmo. Porque é exatamente o ataque ao outro o que faz a rede bombar. Então, faz todo sentido. Olha, na área, a gente falava dos judeus. E aqui a gente está falando das mulheres vistas como outro. Você tem dois grupos, mas, ao mesmo tempo, você escolhe o elemento daquele grupo que ele é mais naturalmente visto como outro, como outro lado, em qualquer circunstância. Então, por isso que a gente vê as mulheres sendo colocadas numa posição em que se cobra delas coisas que não se cobra dos homens. E, sobretudo, o nível que eu falo de desumanização, porque ela vira um objeto. Ela vira... Então, assim, se você for ver as coisas que as pessoas falam... Eu ganhei cinco processos já. Quando chega... Mas eu só processo quem é do esquema organizado. Quando chega na frente de uma autoridade, a pessoa adulta não sabe explicar por que que falou aquilo de uma mulher. E aí, todo mundo fala fino. Aí, fica todo mundo quietinho. Mas é uma situação em que, assim, a pessoa não tem amigo, não tem família, não tem mãe, não tem irmã, não tem nada. Nunca viu uma mulher de perto. É impressionante. Mas, olha, apesar disso, Ju, eu queria comentar com você uma percepção que eu tenho que eu não sei se é fato, mas que, por exemplo, agora, na corrida presidencial, que já começou para as eleições de 2022, fala-se muito em uma mulher como vice. É o quê? É um chaveirinho? É a figura bonitinha ali para dizer que, olha, nós não somos machistas, então ela fica aqui como vice figurativa? É isso? É isso, sim. Com certeza. Embora de maneira velada, mas até levantou-se muito o nome da Luísa Helena Trajano, que também está no nosso livro, porque é uma das cabeças do Grupo Mulheres do Brasil para ser vice do Lula, uma eventual vice do Lula. Ela até procura sair dessas... Como é que fala? Quando a pessoa levanta, mas não tem substância ainda, ela procura se desligar disso que imputam, que ela seria uma vice. A Luísa Helena Trajano tem condição de ser candidata à presidente, pelo nome que ela tem, pela experiência que ela tem desenvolvido nas outras áreas e atividades políticas, com políticas públicas. Ela poderia se lançar a candidata à presidente e não necessariamente a vice. Sim, como administradora, inclusive, de muitos sucessos das empresas dela. Mas tem que lembrar uma coisa no Brasil, a gente ainda tem 30% da verba partidária no Brasil, com as mudanças e tal, falando, eu sei que vocês conhecem isso, mas para quem está vendo a gente, hoje em dia no Brasil o dinheiro das campanhas que os partidos recebem, ele vem a um dinheiro público. E existe uma regra de que 30% desse dinheiro obrigatoriamente tem que ir para as mulheres. Então, é muito estratégico também você ter vice, mulher, porque esse dinheiro pode ser parte da destinação do fundo especial para financiamento de campanha e fundo partidário. E detalhe, muitas vezes, esse dinheiro não vai para a mulher. Não vai, mas não vai para a campanha majoritária. Pode até ir, só deposita no fim da campanha, atrasa o depósito, ela não se elege, ela fica na mão do partido, eles fazem isso direto. Pois é, teve o caso da Cidinha Raiz, aqui de São Paulo, não sei se vocês conhecem, ela não está no livro, mas o caso dela é muito interessante. Ela foi candidata ao Senado pelo MDB, na legislatura anterior a essa última e ela teve mais de 500 mil votos, agora eu não lembro quantos foram, ela teve muito voto para a senadora, ela não foi eleita, mas ela falou num bate-papo que a gente fez em um outro programa que ela não assinava nada, quer dizer, ela só assinava, ela só assinava, mas ela não sabia nada de nada, ninguém deixava no partido dela ela resolver nada. Aí ela começou a ficar até desconfortável com essa situação, com medo, porque chegava só para ela assinar e fazer alguma coisa ali. E aí, complementando com uma coisa que a Débora estava falando também, de fato, 30% a serem destinados para as campanhas femininas e vocês vejam que ainda assim no Congresso a gente tem uma representatividade de apenas 15% é a metade do mínimo de vagas a serem preenchidas e de recursos a serem destinados para as campanhas femininas. 15% só de representação num Congresso para o Brasil inteiro é muito pouco. sendo que somos a maioria da população inclusive as mulheres. Débora, falando um pouco então da Kamala e pegando isso como gancho para dar um panorama mundial. Quão atrasado é o Brasil? Me vem agora a cabeça a situação de Israel que no novo governo ali nove ministras, são 27 ministros mas nove são mulheres e isso nunca tinha acontecido ali. mas enfim a representatividade feminina em outros países é muito maior do que no Brasil. Nós estamos de fato muito atrasados. Não, nós somos atrasadérrimos inclusive a gente é atrasadérrimo até na nossa região e tem algo interessante que a gente olha o seguinte até os anos 90 o Brasil Argentina México tinham percentuais semelhantes e aí vem a mudança com a cota a gente tem questões claro a cota ela encontra impedimentos por causa da forma como está estruturado o nosso sistema eleitoral mas a gente ficou para trás então o Brasil hoje é o penúltimo da América Latina em representação feminina você tem países com paridade como é o caso do México e da Argentina que eu mencionei então eles têm por exemplo no México você tem que ter o gabinete paritário o que que significa? Vamos supor que ele queira demitir uma mulher não deu certo não é por nada ele não quer demitir ele precisa fazer uma mudança ministerial que permita que possibilite que continue equilibrado meio a meio mulheres e homens isso acontece no congresso não só no ministério congressos e outros países até mesmo os países árabes hoje em termos de representação é claro que há muitas outras questões mas até em termos de representação porque a comparação é feita olhando o que seria a nossa Câmara Federal o Congresso Nacional então essa essa comparação o Brasil tem muito poucas mulheres tem uma parte a ver com o sistema eleitoral mas é uma parte pequena a gente tem vários outros entradas que a gente não conseguiu mudar legalmente porque quando eu falo a gente a gente como país e a gente como movimento de mulheres não conseguiu ter força suficiente dentro dos partidos que eu acho que é um lugar que a gente vai ter que empurrar muito de forma efetiva e de forma intensa então eu sempre faço esse clamor e eu acho até coloquei isso no prefácio do livro e falei isso muito com a Juliana que eu acho que é assim esse clamor das mulheres que já tem poder eu quero o apoio das mulheres que também já estão no poder porque a gente precisa dessas mulheres dentro do partido fazendo pressão para dividir esse dinheiro porque uma deputada federal eleita ela é uma mulher capaz de ter poder dentro do partido dela porque ela está sentada numa cadeira ela tem poder de voto ela tem poder de orçamento a gente precisa contar com essas mulheres que já estão no partido para cada vez mais se unirem dentro dos partidos e estabelecerem estratégias que elas possam fazer essa mudança efetiva e trazer mais mulheres junto com elas dentro dessas estruturas tão machistas para a gente encerrar eu vou estender essa questão para a Juliana e para a Madeleine o que falta que força mais a gente precisa para de uma vez por todas mudar essa situação das mulheres na política tão dispare o que eu vejo que a gente teve uma situação até 2010 e de 2010 para cá esse é o marco que quem estuda a tecnologia pelo olhar da neuropsicologia da psicologia da psicologia social coloca quando você muda o algoritmo o ambiente vai ficando mais carregado para as pessoas que podem servir de alvos dos grupos então a gente tem um processo eu não estou falando que as mulheres perderam os seus direitos não é nada disso comparando com anos 80 nós estamos no paraíso mas estou falando outra coisa o ambiente ficou carregado passou a ser um alvo natural e há uma tolerância enorme há uma tolerância enorme com agressões das mulheres que passam completamente do limite dentro do próprio grupo ideológico fora do grupo ideológico não é admissível você tratar um ser humano daquele jeito falta uma questão cultural de que assim a mulher é um ser humano até igual você não é assim ela é um ser humano quase é todo mundo ser humano ponto não pode um ser humano colocar a dignidade do outro em xeque ou condicionar essa dignidade a alguma coisa e também uma cultura de que a mulher não está lá porque ai coitada precisamos ter mais mulheres não é isso é que você só tem uma gestão pública eficiente quando você tem o máximo de olhares representados nunca eles vão fazer uma política pública que preste de nada se eles só tem um pouquinho decidindo pra todo mundo e esse pouquinho não sabe o que é a vida do resto essa chave cultural tem que ser mudada não é que a mulher precisa estar lá porque ela tem o direito só de falar não é porque é melhor pra todo mundo em casa a gente não ouve todo mundo se ouvir um só vai funcionar não vai essa questão essa questão cultural de que temos que representar todos pra poder ter uma gestão eficiente isso é muito importante que a gente cada vez mais trabalhe pra conscientizar as pessoas maravilha vale pra tudo pra todas as representatividades e você Ju como é que a gente encerra então isso o que falta como é que a gente pode colaborar e pelo que a gente tem que lutar pra de uma vez por todas as mulheres conseguirem no seu lugar ao sol na política também então a Madeleine colocou um ponto muito importante aqui que é em relação a mudança cultural então na fala anterior aqui da Débora ela mencionava sobre mudanças institucionais mudanças legais né então a ampliação das cotas do recurso a ser destinado isso foram conquistas importantes sobretudo por movimentos feministas femininos de modo geral mas às vezes essa legislação ela não se efetiva em decorrência do problema cultural mesmo né de se acreditar ainda e nós percebemos que esses grupos mais extremistas sobretudo vinculados com a extrema direita eles fazem uma pressão muito grande a respeito da figura feminina como se a ela coubesse ocupar apenas o espaço privado da vida o espaço doméstico como se ela não tivesse voz e capacidade de ocupar lugares públicos né ainda assim e políticos consequentemente ainda assim nós temos também mulheres dentro destes próprios grupos que ocupam espaços de poder e elas também dentro destes grupos são maltratadas é uma queixa generalizada de todas as mulheres inclusive as lideranças a Débora estava dizendo é importante que as mulheres estejam nos partidos as que são eleitas que estão no poder para abrir mais caminhos né porque elas têm poder de decisão de fato elas têm algum poder de decisão porém o tempo inteiro da direita à esquerda elas continuam sendo boicotadas então essa mudança cultural ela é essencial para nós nessa ocupação desse espaço né nessa insistência nessa luta nessa permanência então até o nosso objetivo de reunir essas ideias esses pensamentos nessa obra é trazer um panorama mais amplo do que passam essas mulheres o que sentem nós reunimos de 33 partidos neste país nós temos apenas quatro em que a presidência é ocupada por mulheres nós reunimos no livro três mulheres que são presidentes né que no caso são a Luciana Santos do PCdoB a Renata Abreu do Podemos e a Glaise Hoffman que é do PT e todas elas mencionam dificuldades a gente tem o Podemos por exemplo que é um partido mais de centro direita mas que encontra as mesmas dificuldades que a Glaise do PT ou a Luciana do PCdoB que são de esquerda sentem então não tem essa diferença ali na ponta e elas são presidentes partidárias né bem interessante a colocação porque não é uma questão então de linha ideológica é uma questão cultural generalizada é importante a gente fechar com essa informação para se ter na cabeça também quero agradecer muito aqui a presença de todas vocês da Juliana Satine da Débora Tomé e da Madeleine Láxco muito obrigada princesas de Maquiavel por mais mulheres na política já está em pré-lançamento e deve ser lançado oficialmente em outubro aguardamos todos ansiosamente muito obrigada meninas tchau obrigada um abraço prazer a todas tchau tudo de bom para vocês e é isso aí gente interessante né como a gente tem coisas para aprender né você quer ser responsável por mudanças então tá aí vamos acompanhar o lançamento desse livro vamos nos informar melhor e para mais vídeos mais notícias mais informações dá uma olhada aqui na playlist nos vídeos do canal Luciana Oliveira muito obrigada deixe seu comentário o que você achou dessa conversa qual a sua opinião sobre as mulheres na política e não vai embora sem dar o seu like até o próximo vídeo tchau tchau tchau